Música André Você tem que ver o relógio de colecionador que eu comprei pra dar pra Nath de presente Espero que ela goste mesmo porque ela tá muito brava Não, é porque ela pensa que eu esqueci do nosso mês de aniversário Mas quando ela vê esse reloginho aqui ela vai adorar Porque eu sempre gostou Cuidado Não, 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 não Adimida o que você fez Eu não acredito que você esqueceu nosso mês de aniversário Não, Nath, eu não esqueci não É mentira Cuidado Não, não, não Mentirou É um celular novo, última geração Quase dirige um carro por ela Ai, Maxi, por que você não olha por onde anda? Não, não é um carro novo não Como é que pode? Eu não acredito que você não me deu nenhum presente, Maxi Você é o pior namorado do mundo É o pior namorado, Maxi, o pior Eu tô esperando a hora certa Pra dar o presente da Nath A hora certa que você falou agora Maxi, você tá bem? Sim, eu tô bem O que é isso? Era o seu presente Mas eu quebrei ele umas três vezes É mesmo? É uma mandala de vidro pintada à mão É mesmo? E vai servir como um talismã pra te proteger Você é lindo Eu vou guardar mesmo quebrada Porque o que importa é a intenção, Maxi Depois, quando já tiverem a ideia O Yumix e o estúdio vão continuar acompanhando, é claro Eu quero continuar com um projeto de produção musical E se quiserem, eu posso me juntar com a Francesca e trabalhar com ela Tá bom, isso é ótimo Legal Desculpa, desculpa, foi mal Tudo bem ou quer fazer mais uma, hein? Tô num dia ruim, Maxi, eu quero ir pra casa Tá bom, tá bom, peraí Por que você não fica aqui? Só o que eu posso te dizer é que eu vou estar aqui pro que você precisar Obrigada Me faz bem saber que eu posso contar com você Sempre É que eu tava meio insegura Com medo de não ficar Eu acho ótimo você ficar preocupada, Natália Você acha que o Maxi e a Francesca Vai me dizer que você nunca achou nada estranho Bom, até agora não Mas é que... E ele se abraçando, mas... É lógico, né? Os amigos se abraçam Você fica o dia inteiro abraçando o Broadway Você abraça o Leon Mas você é um namorado, sim Você não acha suspeito? Não acha estranho, Nat? Faça alguma coisa, por favor, Natália Tipo, tipo, tipo o quê, Ludmilla? Oi Nat, Nat, oi, tchau, tá? Desculpa, eu nem me importo Não, 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 não É que eu já planejei a nossa tarde toda Primeiro a gente vai almoçar Depois a gente vai ao cinema Hoje eu não posso Eu tenho que ensaiar a tarde inteira, tá? Espera, mas você não pode ensaiar Depois de ver o filme? Tenho que ir até minha casa E depois ensaiar com a Fran Eu sabia Sabia o quê? Eu sabia que você ia me dar o cano por causa da Fran Mas isso não vai ficar assim Porque você vai ficar aqui E nós vamos almoçar E depois vamos ao cinema Quer saber? Vamos parar com esse papo furado Porque eu tô atrasado, tá? A gente fala depois Tchau Probleminhas com o namorado Me deixou sozinha por causa da Fran Acho que você tá com sorte Vou ser legal com você E vou te dar uma dica Pra resolver os seus problemas Que dica você vai me dar? Você precisa pagar na mesma moeda Tem que fazer ciúme nele também Você precisa pagar na mesma moeda Natália, tem que fazer ciúme nele também Sim, claro Oi Olha, eu queria te pedir um favor Você pode me ajudar E ajudar a Cami com a música pro Yumix Tá bom Ai, obrigada Marco, você tem uma coisinha no seu olho Não se preocupa Eu tô aqui pra te ajudar Tranquilo Eu vou assoprar Ele nem se tocou Quem? Eu sempre tô de olho nele No que ele faz O que ele não faz E eu fui embora Peraí, e o ensaio? Deixa Eu já resolvi tudo Que loucura Para os seus amigos Oi Achei que estivesse com a Fran Ela cancelou o ensaio Bom, então a gente pode fazer alguma coisa Não, eu tenho que ficar vendo uns arranjos agora Desculpa Maxi Eu tô muito feliz de trabalhar com ela Porque eu acho ela melhor Quer saber, eu também tô muito contente de trabalhar com a Cami Porque às vezes o Broadway Traz os amigos da capoeira E você não sabe como eles são incríveis Eles são os gatos É, eles são legais mesmo Tem um que é especial Ele adora como eu canto Ele fala que eu sou incrível E ele quer cantar comigo Bom, aproveita eles então Não, não, eu vou fazer isso Eu vou fazer Hoje à noite eu vou sair com ele Um encontro Só nós dois Olha, que bom que tem planos para hoje à noite Porque eu não vou poder ir Eu tenho que ir para a casa da Francesca Ensaiar, sabe? Ei, gente O que aconteceu? Estão atrasados Claro, vamos para o ensaio Porque eu tô louca para ir com você Ah, que bom, que bom Então eu vou te esperar, tá? Tá, corre, vai Tchau Procurando o Max? É que eu não sei onde ele se meteu Acredita que ele não veio Ei, o que foi? Nada, deixa pra lá Fran, peraí, me conta Olá, ele tá obcecado pela Francesca Eu juro, eu tô tentando fazer ele ficar com ciúme Mas ele nem se toca Abre os olhos O Max tá sendo muito claro com você Bom, e o que eu tenho que fazer? Natália é simples A Francesca é linda Tem uma voz incrível E tem uma carreira como solista E eu? E você não tem nada, Natália Eu acho que você deveria tomar uma decisão, Nat É o meu Oi Oi, Nat, desculpa por não ter ido ao seu ensaio Mas eu soube que você foi muito bem Ah, foi incrível Ah, que bom Eu com a Francesca, que bem bonita Mas isso pra um artista é quase impossível Você pode parar de falar dela? De quem? Da Francesca Por quê? Porque ela é maravilhosa Ela é bonita Ela canta bem Max, eu não posso competir com isso Mas do que você tá falando? Sei que você tá apaixonado pela Francesca Olha, eu te amo, tá? E eu escolhi você Eu não acredito que pode estar... Não, só que você tá sempre com ela Você adora como ela canta Adora como ela dança Adora como ela é Eu não acredito que você ache Que eu tô apaixonado pela Francesca Eu vi vocês abraçados de várias vezes Você nunca abraçou um amigo seu que tava mal? Não, mas se coloca no meu lugar Você sempre tá com ela Sempre fala dela Escuta, Nati Se você acha que eu posso estar vindo à Francesca É porque você não tá dando valor à nossa relação Maxi Maxi, a gente só tá conversando Maxi Maxi A gente pode conversar um pouco? Não, eu tô ocupado Olha, Maxi, é melhor eu ir Não Não, não, você fica Ainda dá braço comigo Natália, o que você queria, hein? Você acabou de me acusar de estar apaixonado por outra pessoa E agora quer que eu esqueça tudo assim de uma hora pra outra Ai, desculpa Foi uma entendida Não, que eu tô cansado de você desconfiar de mim De fazer ceninhas ridículas com a Francesca Como, o quê? Ela acha que rola um clima entre a gente Quê? Gente, isso é uma bobagem Não precisam se separar, de verdade Eu tô tentando falar com o Maxi Não, eu não tenho nada pra falar com você, tá? Dá o computador Podemos conversar? Não, ainda mais se você for falar sobre a Nati Olha, você não acha que tá sendo um pouquinho exagerado? Quem tá sendo exagerado é a Natália Ela que tá inventando essa história toda de eu tá afim da Francesca É uma bobagem, vocês não podem brigar por isso Vocês se amam muito também Tá bom, vocês têm razão A gente se gosta muito, isso é verdade Mas eu não posso deixar isso passar assim Eu fiquei muito bravo com essa atitude Eu acho que você não tá valorizando a atitude da Nati de assumir o erro Olha, Marco, quer saber? É melhor você não se meter Não foi tão grave o que você fez pra ele ainda estar bravo É, Marco, mas ele não entende Se vocês se amam mesmo, vão se reconciliar O que eu tenho que fazer agora? Olha, eu já passei por uma coisa assim O que você tem que fazer é falar com ele o quanto antes Senão você corre o risco de perder ele Maxi Olha, eu acho que vocês têm muita coisa pra conversar Eu conheço vocês e sei que se amam muito Então não percam tempo Bom, gente, eu vou deixar vocês conversarem Tá Que sermão, hein? É Mas olha, tem uma coisa Que o Marco tem muita razão Eu te amo muitíssimo, Nati E eu não quero perder você Quer dizer que você me perdoa? É, é claro Você é muito melhor que eu, Natália Você pode subir e mostrar o que sabe fazer? Não, 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 eu não quero Você quer fazer parte dos Rock Bones, sim ou não? Sim, eu quero, quero Então sobe logo no palco e mostra o que você sabe fazer Isso aí Prontinho Ai, eu tô muito feliz A gente vai cantar com os Rock Bones Depois digo pra combinar o primeiro ensaio Tá Obrigada Você tem que falar com o Broadway, é sério, tá? Maxi, vem aqui O que você quer? Posso te pedir um favor? Não, eu não vou falar com o Broadway Pode esquecer Não, isso não Que não se meta mais na minha vida Não, mas Nossa O que que deu nela? Ela tem razão O Broadway não vai gostar muito de saber que a Camilla tá cantando na banda do Waze Ela não devia aceitar isso E eu acho que você também não Mas como não? Quando eu falei que eu ia fazer o teste, você ficou feliz Bom, mas eu acho que não dá E além disso, o que vocês vão fazer com o Rock Bones? Não, não, eu não acredito no que tá acontecendo O quê? Você não confia em mim, Maxi Como não? Confia sim Você não confia Você achava que não ia me escolher E agora que me escolheram, você não quer que eu canse Sabe de uma coisa? Que nem louca Eu vou desistir E pode parar de ciúme Não, Natália Natália Então, só agora eu vi que o Maxi não confia na minha voz Porque ele achava que não ia me escolher E agora que me escolheram O bebezinho não quer que eu canse Porque tá com ciúme Olha, Nat, você tem que ficar orgulhosa de você mesma Por quê? Porque vamos cantar com os Rock Bones Você vai cantar com o seu ex? O que isso tem a ver? Ele não confia em você Porque são todos iguais O quê? Como? Não, Nat, eu confio sim Essa não é a questão, tá? A questão é o ciúme sim De que ciúme? Porque eu não sou inseguro coisa nenhuma Eu não sou inseguro Não, 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 eu não sou inseguro Chega, chega Chega Nós duas vamos cantar com os Rock Bones E não ligamos pro que pensam Gostando ou não, tá? Isso Todos os sonhos se vuelvem realidade Perdão Licença, licença, licença O que estavam ensaiando? Porque deu pra ver uma música horrível Que com certeza era dos Rock Bones Se incomodam se ensaiamos aqui? Sim Ou se incomodam porque ensaiamos uma música dos Rock Bones? Imagina eu aí cantando uma música da minha ex Viu? O Brody tem motivos pra estar assim Eles realmente não tem motivo, Max Mas você não tem E gostando ou não Vamos cantar a música dos Rock Bones Não, bom, mas Eu vou nessa Onde você vai? Estamos conversando Eu não tenho nada pra falar com você, Max Eu não vou falar agora com você Federico, tenho que falar com você Por que você não contou? Porque apesar de tudo Eu gosto muito da Ludmilla Se eu não disse pra Violeta Que a Ludmilla roubou uma música E apresentou pro Yumix É porque eu acho que a Ludmilla Tem que fazer isso E olha Eu não quero que nada E nem ninguém Estrague o dia da Vilua Viva os noivos Eu te odeio E o que foi? Que gato Obrigado, mas pode me contar o que foi? Nada, eu só tô mais nervosa do que nunca Eu te escutei falando com o Federico Maxi, não Dessa vez não Não, o que? Você tá encobrindo a Ludmilla de novo Por favor, Natália E assim vai acabar virando cúmplice dela Maxi Por que tá aqui sozinha, Natália? Eu não sei Como não sabe de ver Está ensaiando com os rockbones É, com os rockbones E com a Ludmilla Mas já foi Eu fiquei brava Por culpa dela Eu perdi você E outra Quando ela tá mal E eu quero animar Como é que ela me trata mal Como sempre Você não me perdeu, tá? É verdade que eu não gostei nada do que você fez Mas de certa forma eu Eu te entendo Porque eu faria o mesmo pelos meus amigos Então você não tá bravo comigo? Claro que eu tô muito bravo com você Mas talvez Eu posso pensar numa recompensa, sabe? Pra gente fazer as pazes Tipo, não sei Um beijo Ai, eu tava com tanta saudade Ah, eu também Olá Quem é a mais linda de todas? Não, mas eu Eu desafinei Não, claro que não desafinou Que isso, olha Eu vou te mostrar o que você fez Olha aqui Ah, tá bom Eu sou a mais bonita Claro que é Natália, por que tá aqui? Eu queria te propor uma coisa Propor o quê? Eu compus umas músicas E gostaria que trabalhássemos nelas juntas E que você mostrasse pro Marote Porque ele descobriu que o Broadway e eu sabíamos Que a Violeta era o Ruggs E não contamos nada Eu não entendo como vocês fizeram isso Ah, queria que eu fizesse o quê? Pelo menos pra sua namorada você gostaria Bom, mas gatinha, olha Eu não queria que você mentisse Nat, tenho que te propor uma coisa É, Maxi Por que você não vai pro estúdio E depois eu vou lá e ensaiamos juntos, hein? Deixa ela propor o que ela tem que propor Na minha frente Depois você vai me contar mesmo Mas não Porque ela vai ficar muito chata E eu não quero ter que aguentar Vou se conhecer Tá, tá bom Depois a gente se fala, então Maxi me engana Para com isso Desculpa Não vamos pro cabeleireiro Daqui a pouco vamos pra minha casa Trabalhar com as músicas do Yumix Porque se a Violeta souber Ela vai contar pro Maxi O Maxi vai perceber que eu tô te ajudando com o Yumix Eu não quero que o Maxi saiba É claro que eu te adoro, Lena Eu te amo Um beijo Tchau Tá bom, irmã? Claro, eu tava te esperando Beleza É, não Já tá tudo preparado Escuta uma coisa Eu andei revisando as músicas E gostaria que olhássemos um pouco antes, Marotti Tchau, até já Olá Oi Eu já tava indo embora Pra onde? É, pra acompanhar a minha mãe Pra comprar uma coisinha Bom, você sabe como ela é Vem? Tá bom Ludmilla, vem comigo conhecer o Foto Tchau Maxi Tá ajudando a Ludmilla no Yumix Era só o que faltava Você ia ajudar a Ludmilla Escondida de mim Bom, você também não me contou aquele lance da Roxy e da Fausta Eu não falei nada Porque eu não queria te colocar numa situação incômoda E além disso, eu tava ajudando um amigo Tá, e eu tô ajudando a minha amiga A Ludmilla não é sua amiga, Natália A Ludmilla é minha amiga e eu gosto dela, Max Com tudo que ela faz Com tudo de ruim que ela faz Mesmo assim, ela é minha amiga Eu não vi a Nat ainda Ela não ligou Eu também não liguei Mas você quis ligar pra ela, né? Quis muito ligar pra ela, mas não consegui Claro, agora eu entendo Entende o quê? O que ele tá escrevendo aí? É, calma, você já... Galera O que? Oi O André tá louco Não, não, vocês não sabem Não viram o que ele fez? O que ele fez? Um blog ele fez É um blog de amor De amor? De amor? De amor? Olha Olá, galera Eu sou o mestre do amor Hoje eu vou falar de um amigo Que tá muito tempo namorando Mas ele não consegue tolerar Que a namorada tenha aceitado Uma proposta sem consultá-lo O meu amigo também não suporta Que a melhor amiga da namorada Seja uma egoísta E que foi ela quem causou A ruptura deste casal Tá falando de mim? É claro que tá falando de mim Ele tá louco Ele tá louco E a Nat vai ficar bem brava Quando souber disso André, pode me fazer um favor De apagar esse vídeo Vai Maxi, o mestre do amor Precisa de tranquilidade Para responder as mensagens Peraí E aí, então Se a Natália assistir esse vídeo Ela vai brigar Eu já fiquei sabendo, Maxi Eu não acredito Que você contou pro André A nossa história E muito menos Que você deixe as pessoas Falarem mal de mim Apague esse vídeo Por favor Natália Ai, que legal cantar com você E eu tô impressionado Com a linda voz que você tem, Matilda Nat, fica tranquila O Maxi e a Matilda Terem cantado juntos Não significa que role um clima entre eles Não Eu conheço muito bem o Maxi Eu vi como ele olhou pra ela Ele olhou como olhava pra mim Já foi Eu perdi o Maxi Eu tenho que reconhecer Se você tem certeza Que não sente mais nada pelo Maxi Vai ser melhor você esquecer ele pra sempre Tem razão Vai parecer estranho o que eu vou dizer Eu tô afim de você faz um tempo E isso é muito bom Eu não quero passar nem mais um segundo Hoje de você Oi Oi, Maxi Eu vou escutar uma banda que me recomendaram Podemos ser juntos? Sim, claro Por que não? Legal Oi Nati Escuta Eu gostaria de te conhecer melhor Antes de ir embora Você só iria hoje comigo? A gente vai se divertir, viu? É só um rolê de amigos E ainda por cima é super humilde Escuta, você quer que eu pegue mais suco? Sim Eu vou lá Eu vou buscar outro suco, tá? Vai lá Natália, por que você tá aqui? Oi Tudo bem? Tá sozinha? Tô É, você tá sozinho? Tô, tô Se você tá sozinho é porque você quer ficar sozinho? É, é porque eu quero ficar sozinho Eu suponho que você também tá sozinha Porque quer ficar sozinha, né? É, é Tá Bom, eu tenho uma coisa pra falar Nada mais É, e se a gente fosse amigo, você não teria escondido que tava com ela Natália Desculpa Olha, Maxi, eu não tô entendendo nada Acontece que a Natália é minha ex-namorada e por isso ela ficou brava quando viu a gente Tudo bem, mas já passou Vamos pra outro lugar? Vamos Vou pegar minha bolsa e já vamos Tá bom, vai lá Ah, olha aí, parece que eu não fui o único que veio acompanhado hoje, não é? O Felipe é só um amigo Você não me falou agora, quando fez um escândalo com a Matilda que tava com um amiguinho também Como pode estar com ele? E por que você se incomoda tanto? Por que ele é mais alto? Não te interessa Não te interessa Eu não te interesso, não é, Maxi? Tá Você e o Maxi são... Ex-namorados Natália, você soube? O quê? Que os meninos vão fazer um videoclipe com umas meninas lindas Quê? Olha, eu já briguei com o Broadway e quer saber, você devia terminar com o Maximiliano Hum? Ah não, mas vocês já tão mal desde antes, né? E eu não posso perder ele, Camilo Como, Nat, eu achei que você tava bem com o Felipe Ai, olha, o Felipe é uma pessoa ótima Mas eu sinto que se eu der um passo a mais, eu vou perder o Maxi pra sempre E eu não posso, porque eu amo ele de verdade Eu não posso, eu não tô preparada pra perder ele Isso é pior do que eu pensava, vem cá Maxi Olha, eu vou falar isso porque eu gosto muito de você e da Nath também Não, 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 o que rola entre mim e a Natália é entre mim e a Natália Maxi, se você der um passo com a Matilda, você vai perder a Nath pra sempre E eu não sei se você quer isso ou não Mas pensa Ai, vocês não sabem o que ele me propôs Eu adivinho, 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 casamento Não, não, ele me propôs que eu participasse do clipe da banda dele Ai, que bom, que bela notícia Caminho, eu quero participar E é, vamos participar juntas Sim, então Caminho, eu não sei se vai ser tão fácil Eu acho que se o Broadway me chamou, então eu também acho que um outro garoto pode chamar você Outro garoto como o Maxi que já deve ter chamado a Matilda, né? Viu como você é negativa, Nath? Você quer participar, sim ou não? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Então você fala mais nisso, vamos participar juntos Eu adorei Olha, já tá tarde, eu vou pra uma corrida de motos, você vem? É, não vai dar porque a gente tem a reunião com o diretor do videoclipe Então fica pra próxima Tchau Tchau Tchau, vai lá, tchau É, gente boa e rola um clima, rola um clima Não, não, rola nada Maxi, você tá apaixonado pela Nath? Eu não sei, a verdade é que eu não paro de pensar nela, nem um segundo Por que não vai reconquistar ela? Não perca mais tempo Pra que falar disso? Alô? Oi, tudo bem? Aham Maxi, agora é a hora, vai falar com ela, você vai se arrepender Tá, então eu já sabia depois, tá? Oi, Felipe, não esperava você me ligar Me surpreendeu você ter atendido É que eu não tenho uma resposta pra te dar Eu te liguei e você veio, essa era a resposta que eu tava esperando Não, Felipe, não Desculpa, eu pensei que Eu não consigo parar de pensar no Maxi, mesmo não estando com ele E não posso começar uma história se não consigo esquecer ele Tudo bem, eu te entendo Ei O que vocês têm? Nada, é que eu não deveria ter seguido os conselhos do mestre do amor O que foi? Nada, eu segui a Nath, como você falou E vi ela beijando o Felipe Esse é um caso interessante pro meu blog Chega, André, por favor, para de se meter na nossa vida Nath, o que tá fazendo? Tava vendo os vídeos que colocaram no portal Não, Nath, você tava vendo as imagens do Maximiliano Eu não consigo parar de pensar nele E quer saber? Eu tô muito brava O que ele fez agora? Não, não Eu tô brava comigo O que foi? É, o Felipe me beijou Me conta, conta, foi legal? Não Não, ele beija mal Não É que eu sou a Nath Chega um príncipe encantado Se apaixona por mim E isso só serve pra eu ver que eu continuo apaixonada pelo Max Então é isso Nath, como é que você tá? Bom, eu não sei como vai ser ver o Max, mas eu acho que eu tô bem É, mas você acha que ele já viu? Viu quem? O que? Olha, olha Nath, você tá saindo com o Felipe Não sabia? Todo mundo já ficou sabendo agora Mas isso não é verdade, Max Olha, fica tranquila Porque não tem que dar explicação nenhuma pra mim, tá? Corta O que foi? É, que eu tropecei A culpa é minha, que eu sou a Nath e eu sou boa Tá bom, tranquilo Vamos fazer cinco minutos de pausa e continuamos Tá, beleza, eu já volto Max Por favor, eu tô falando com você Tá, tá bom, mas eu não tô afim de escutar, Nathália Por favor Que surpresa você por aqui, que bom Matilda, eu me afastei de você Porque pensei que a minha história com a Nath não tinha acabado Mas eu me enganei, sabe? E eu espero que não seja tarde pra eu me arrepender Não, não é tarde Nossa, isso é ótimo Eu não sei como explicar pro Max Que entre o Felipe e eu não aconteceu nada Eu acho que eu perdi ele, Camilo Desculpa, é que eu tive uma reunião de trabalho Como foi? Me ofereceram pra trabalhar aqui Bom, e se eu pedisse pra você ficar? Hoje você me disse que não tem dúvidas Mas quando eu te vejo com a Nath... Não Olha, a minha história com a Nath acabou, Matilda Por favor Ela não é a garota que eu achava que era E isso foi demonstrado por tudo que rolou com o Felipe A Nath quis falar com você e você não é escutora Eu sei, mas é porque a gente não se entende mais, Matilda Eu não quero mais chegar perto da Nath Sabe? Leon, eu vou nessa Já tá tarde pra mim Tchau Max, eu queria falar com... Vai ter tempo pra falar com ele Não Eu desisto Até logo, Leon Você conhece a Matilda? Sim, um pouco E como ela é? Ela é uma boa pessoa? Ela não parece ser uma má pessoa Que bom Porque o Max só merece ficar com pessoas boas Tá apaixonada pelo Max? É, mas você sabe que o amor não é sempre suficiente Até logo, a gente se vê daqui a pouco Oi Oi Eu sei que você e o Max estão juntos Eu só queria dizer pra... Pra, por favor, cuidar bem dele Você é uma garota muito sortuda E não... Não machuca ele, por favor, porque ele não merece Eu vou indo Até logo Eu te liguei porque tem uma coisa importante pra falar Eu pensei muito e decidi voltar pra Polônia Justo agora, Matilda Que a gente tava prestes a... Maxi, mesmo que eu fico Não poderíamos ficar juntos Por quê? Você ainda é apaixonado pela Nath Não, a Nath e eu... A Nath, você tem que ficar juntos Ela te ama e você ama ela Se você... Esquecer a sua raiva Vai ver que o seu amor por ela ainda tá vivo Vem cá Eu te dou meus parabéns, Nathalia Porque eu não conseguiria estar numa festa em homenagem à namorada do meu ex Não, 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 peraí, peraí O que a Nath me falou agora? Ela não entende como eu posso estar numa festa em homenagem à sua namorada E ela tem razão, já chega Eu vou embora Nathalia, você pode... Obrigada pela festa De nada Você tá bem? Tô Você não para de pensar na Nath Para de perder tempo Fala com ela Por favor Tá, tá bom Meninas, vocês viram o André? Eu não tô achando ele em lugar nenhum Mas não é nada importante, tá? Valeu É, Helena Vamos embora, tá? Porque... Por quê? Porque eu não quero incomodar mais Oi E aí? É Até logo A gente se vê lá no estúdio Tá Nath, peraí Olha Eu queria falar com você Sobre o que aconteceu na aula de canto Que você me ignorou? Eu te peço desculpas Porque eu fiquei meio nervoso Não sabia o que fazer Ei, ei Tá tudo bem Quer dizer, a nossa relação É assim Você ainda tá bravo comigo, né? Por tudo que... Que aconteceu É melhor eu procurar o André, tá? Tá Tá, tá bom Alguém me disse que eu tinha que ser sincero comigo mesmo Então depois disso eu consegui Me decidir E aí? Eu fico com a banda Vem, meu Deus Isso aí, mulher Vem, fez muito bem E obrigado Obrigado por ficar conosco Não, não Bom, vocês não têm que me agradecer A verdade é que falar com a Nath me fez muito bem Com a Nath? É, foi ela que me ajudou a tomar a decisão Não, peraí Eu já volto Mas como eu já vejo Eu quis fazer uma coisa, bro Maxi Obrigado por vir, de verdade O que foi Seja lá o que for Me fala, por favor Não, não, não Não é nada Mas quero falar sobre a gente A Matilda sempre me dizia Que você era uma boa pessoa E que era a pessoa certa pra mim Mas eu não queria ver Eu tava bravo Mas por que você me ligou, Max? É É meio óbvio, né? Eu chamei você aqui Pra nós combinarmos De nunca mais nos separarmos Maxi Não, olha, me escuta Em primeiro lugar Eu não quero nenhuma desculpa Não, não Se você tava com o Felipe Eu não, eu não ligo Me escuta Eu quero que a gente fique junto Eu não quero me separar de você Eu queria dizer que Ok, você não gostou do beijo Ok, você não gostou do beijo Eu não quero que meus beijos te incomodem Por que? Não, me escuta Eu quero ficar com você Você é a melhor coisa Que já aconteceu na minha vida Nath, 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 Nath Sabe pra onde a gente vai? A gente vai pra Espanha A gente vai pro seu país Fomos selecionados Pra participar de um festival lá Você não acha isso o máximo? Aqui Aqui, nós temos que ir Tá, mas peraí Lá a gente pode alugar uns quadriciclos, né? Mas nós somos dois, Max Ah, é Somos dois Ai, não, não, não A gente pode falar pra Fran e pro Diego É verdade Cadê eles? Bom, e o que é esse lugar, então? A fonte dos desejos Há uns anos eu vim nesta fonte Pra pedir um namorado como você Talvez não seja essa fonte Mas o que eu sei bem É que eu queria um namorado que nem você E que este é o momento mais romântico da minha vida E que eu te amo Eu também te amo, Nath Muito Quer fazer um desejo? Quero Vamos pedir Vamos lá Tá Um Dois Três Ficarmos juntos O que você disse? Triunfar com a música Você acha normal dizer triunfar com a música? Egoísta, né? Eu sou egoísta Natália, o desejo é o meu, não o seu Só que não é assim, Max E estamos falando do quê? De que você estragou o momento mais romântico da minha vida É isso Eu não entendo por que sou um desastre Só porque eu acho que o meu desejo não é egoísta, Natália Por favor Acho que esse é o desejo de todos É o seu, é o meu também Tá bom, tudo bem Talvez não tenhamos que pensar igual Impressionante, impressionante Viu? Falei que aqui iam estar as duas garotas mais lindas do estúdio Tem razão Oi, gatinha Oi Vem cá Eu tenho um presente pra você Opa Eu achei isso e eu sei que vai te trazer boas lembranças O meu boné da sorte? Como assim, Max? Com certeza é um dos seus muitos bonés da sorte É, só que esse aqui me traz uma lembrança muito especial Você se lembrou? Sim Foi o momento mais romântico da minha vida É? E eu já falei que você é o melhor namorado do mundo Já Já falou É Eu já falei que você é o melhor namorado do mundo Eu já falei que você é o melhor namorado do mundo Eu já falei que você é o melhor namorado do mundo Eu já falei que você é o melhor namorado do mundo Eu já falei que você é o melhor namorado do mundo Eu já falei que você é o melhor namorado do mundo Eu já falei que você é o melhor namorado do mundo Eu já falei que você é o melhor namorado do mundo Eu já falei que você é o melhor namorado do mundo Eu já falei que você é o melhor namorado do mundo Eu já falei que você é o melhor namorado do mundo